Oi pessoal, primeiro uma boa dica para você que quer economizar uma graninha e fazer um pequeno negócio, certo Isabel? Nós estamos na Poção Mágica, você conhece, você que tem assistido Shop Tour, sabe que na Poção Mágica vocês trabalham com chocolate, com sorvete, com embalagens, tá? Mas o lance deles é o seguinte, eles te ensinam a fazer, exatamente em casa, certo? E vendem o material para que você faça e economize, por exemplo, aqui, dá uma olhada nesse ovo. Um ovo desse, eu levei um tombo outro dia, porque eu fui ver o preço, tá 12 mil numa loja que eu vi aí, né? Uma loja famosa, 12 mil, desse tamanho, qual o preço desse ovo, Isabel? Um quilo. Um quilo. Agora, presta atenção, eles te vendem um kit para fazer esse ovo, por exemplo, o kit ovo, mostra aqui, Sidney. Vem um quilo, essa barra de um quilo de chocolate da Intercacau, mais os papéis para a embalagem da alumínio, e aqui, olha, vem as formas da banaguia, viu Marinho? Marinho, é. É, banaguia, ó, falei dois vezes, três vezes, banaguia, a forma da banaguia, e também a apostila, te ensinando como fazer. É super simples, na apostila você faz rapidinho. Quanto sai esse kit do ovo de Páscoa? 1,290. Você viu? 1,290, hein? De 12 mil que tá o ovo aí, 1,290. Você pode começar um pequeno negócio na sua casa, ou então pode dar um montão de presente. Agora aqui, olha, é o kit sorvete. Vem a forminha para picolé da banaguia, né? E mais... E musificante, liga, neutro, sabor a escolher, Dart Mix, né? E mais a apostila ensinando também. E a apostila também é super fácil. Quanto esse kit? 1,290 também. Mesmo preço, 1,290. Há 50 pessoas que fecharem negócio com vocês aqui, né? Que comprarem um kit, estão levando essas gotas de licor aqui da Viena? Viena, exatamente. Então, legal. Anota o endereço. Posição mágica, tem dois endereços, mas no domingo só vai estar aberta da Rua Bertioga, número 99, na Praça da Árvore. O telefone é o 2769963, tá certo, né, o telefone? Tá certo. Agora, o detalhe. No domingo, das 9 até as 2 da tarde, aulas gratuitas, é isso? É, o horário da aula é das 11h às 1h. Ah, desculpa, das 11h às 1h. É, mas vai ficar aberta a loja das 9h às 2h da tarde. Você entendeu? Não perca essa promoção, hein?